MECIE MECIE FAMÍLIA DA QUE FALA O PREDADOR DE NOTÍCIAS Atenção, é o predador de notícias, José Eduardo dos Santos, a.k.a. José Ketumba, arquiteto da corrupção, acusado de estar a comandar a UNITA. E o MPLA não diz nada. Plataforma 27 de maio acusa o governo de ensinar homenagem aos fins de propaganda. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, mas ninguém. E a família? Segundo chegou aqui o site, né? A MSTV por intermédio, né? Um milagre do MPLA de nome Manoel da Rocha foi e escreveu isso. Covades meu MPLA, alguém abandona a UNITA e vem com acusações livianas gravíssimas atacando o presidente emérito do partido dizendo que José Eduardo dos Santos, e que José Ketumba, arquiteto da corrupção, agora manda na UNITA e ninguém diz nada? Acusações gravíssimas e o vice-presidente, secretário-geral, secretário para a informação, não se pronuncia a faça tremenda, gritante acusação? Será que impera o medo? Será que gostaram das acusações? Será que aquele palhaço da UNITA e foi orientado para minar a déficit e coesão que estamos a atravessar? Há uma hipocrisia dentro das estruturas superiores do partido e que é visível o medo em defender aquele que liderou os destinos do partido em momentos difíceis e conturbados da história de Angola. Estão a entender? É isso mesmo. No MPLA, ninguém terá o currículo de José Eduardo Santos, é que é a corrupção, é que é o Zé Ketumba, e ele faz parte dos grandes políticos da história da humanidade moderna e contemporânea. José Eduardo Santos, é que é o Zé Ketumba, arquiteto da corrupção, é o ícone da política angolana e, em particular, do MPLA, e jamais vai aparecer alguém que o supere. É a maior biblioteca viva com um grande estridente político em Angola. Co-fundador do viveiro do MPLA, a JMPLA, José Eduardo Santos, a.k.a. o Zé Ketumba, arquiteto da corrupção, foi o primeiro angolano a discursar na OUA e na ONU na Angola independente. Sob liderança de José Eduardo Santos, a.k.a. o Zé Ketumba, arquiteto da corrupção, Angola formou milhares de angolanos de todas as classes em Cuba, Romênia, Bulgária, Chiclosváquia, Jugoslávia, Hungria, Polônia, RDA, Índia, Argélia, Venezuela, Rússia e etc. Eu repito o legado de todos os líderes. Cerro fileira em torno do atual líder sem desprimor do passado. Fico triste em ver os nossos dirigentes do Borel Político e Comitê Central todos calados, até parece que estão com medo, sem se pronunciar, quando atacam aquele que cerrávamos fileira em seu torno. Estão a entender, família? Eu, Manuel da Rocha, ou Roxinha, de Malange, serei ingrato com qualquer dirigente meu, de qualquer estrutura, sobretudo aquele que me liderou a alto nível. Cusvades, meu golerioso, o que se está a passar, tenho muito para escrever e se quiserem me colocar na lista negra que dizem já fazer parte, me coloquem e reafirmo que não sou falso nem hipócrita. Nga, zue, labá, tchau, por Manuel da Rocha. O que ele disse aí é tudo real, mano. O MP lá estão todos a tremer, por causa do João Lourenço, tá entendendo? É mais ou menos isso. Agora, o site aqui de Wáfrica diz aqui que Plataforma 27 de Maio acusa o governo de ensinar homenagem com fins de propaganda. A Plataforma 27 de Maio, de sobrevivência e órfãos do legado golpe de Estado, acusa o governo angolano de ensinar homenagem às vítimas a fins de propaganda e anuncia a desveiculação da Comissão de Reconciliação, né? E a fonte de Wáfrica. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Ok, let's go. Numa carta endereçada ao Presidente da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP, e ao Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Francisco Queiroz, a Plataforma acusa a CIVICOP e o governo de quererem passar uma esponja sobre os massacres que vitimaram milhares de angolanos. Em causa está a cerimónia marcada para o próximo dia, 27 de Maio, em que pela primeira vez o governo angolano vai assinalar a data em que se deu uma alugada tentativa de golpe de Estado, que a plataforma denuncia como uma encenação. Pretende-se, sobretudo, passar a imagem de que tudo ficará resolvido, a reconciliação será feita e o perdão concedido, não havendo responsáveis pelos crimes idiundos nem busca da verdade histórica, crítica a, plataforma no documento a que a gêmea de notícias lusa teve acesso. Ato de homenagem O ato de homenagem prevê um minuto de silêncio em memória das vítimas dos conflitos políticos e a entrega de certificados de óbito a duas órfãs, bem como a presença de um representante da Fundação 27 de Maio e de Francisco Queiroz. Assistir ao vídeo 12 e 39 27 de Maio de 1977, Memórias de Carlos Taveira para a plataforma, trata-se de beneficiar da presença de alguns colaboracionistas e do aval de algumas instituições, que se deixaram aliciar pelo poder, quando a verdadeira homenagem que as vítimas merecem deveria começar com um pedido de perdão público do Sr. Presidente da República e Dirigente Máximo do MPLA, General João Lourenço, pelos crimes praticados pelo regime naquele período. Em 27 de Maio de 1977, uma alegada tentativa de golpe de Estado, numa operação aparentemente liderada por Nito Alves, então esse ministro do interior desde a independência, 11 de novembro de 1975, até outubro de 1976, foi violentamente reprimida pelo regime de Agostinho Neto. Não houve passividade, mas autoria. No caso de Angola, não houve passividade, mas autoria nos massacres, acusam as associações, representadas na plataforma, Associação 27 de Maio, Associação Memória 27 de Maio de 1977 e sobreviventes do 27 de Maio. Na carta, sublinham que uma homenagem credível terá de passar pela procura da verdade histórica, identificação dos responsáveis pelos crimes cometidos, e que os agentes da repressão que praticaram crimes deixem de ser considerados vítimas, bem como a localização dos restos, mortais das vítimas, emissão das certidões de óbito, onde conste a data e causa da morte e, por fim, a sua devolução às famílias. A plataforma refere que a CIVICOP ignorou estes apelos levando à decisão de suspender a participação nos trabalhos desta entidade, em março. Afirmam ter sido agora surpreendidos com a encenação teatral programada para o dia 27 de Maio, que descrevem como uma manobra, de propaganda escandalosa, a que recusam dar aval, rompendo, em definitivo, com a CIVICOP. Não vamos desistir deste nosso combate sem tréguas e apelamos aos patriotas angolanos, aos amantes da verdade e da justiça e à comunidade internacional para que não se deixem ludibriar por esta manobra fraudulenta, concluem na missiva. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós. Então, é notícia, né? A nossa campanha para aprender a família dos santos, para aprender a família neta, a família de lão continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é só para mim, é que é muito importante. Até o próximo vídeo, é o MSTV, a TV que chega até você. A TV que não vai ajudar você, vai melhor.